No templo a Isaías sucedeu Ver numa aparição o Criador Esplandecer no excelso o trono seu Enchendo os céus de eterno esplendor Viu ser a fins louvor a Deus cantar Também cada um seis asas viu mover Com duas viu seus rostos ocultar Seus pés com outras duas esconder E com mais duas seu voar veloz Clamavam uma ao outro em grande voz É santo nosso Deus, Senhor Jeová É santo nosso Deus, Senhor Jeová É santo nosso Deus, Senhor Jeová De sua glória a terra cheia está Um braz e porta a sua voz moveu De incenso toda a casa então se encheu Amém